Fala, Alfartano! Fala, Alfartano! É tudo certinho com você? Eu sou o professor Dalma Azevedo, professor de Direito Administrativo e Ética aqui no Alphacom e eu vou dar início com você agora ao nosso estudo exatamente da disciplina ética no serviço público. Antes da gente começar o trabalho efetivamente, deixa eu te passar só uma ideia do que nós vamos desenvolver juntos aí nesse trabalho. Quando você estuda ética no serviço público, você tem que interpretar bem o seu edital, o que a sua banca está buscando. E o nosso conceito de trabalho é especificamente voltado a analisar o seguinte, a ética vai se apresentar de duas formas para você. Você vai ter a parte mais filosófica, mais teórica, que é uma parte que o pessoal costuma tratar como um pouco mais maçante, mais chata, que é um lado mais conceitual. Eu preciso passar para você conceito de ética, moral, princípios, valores, algumas informações ali que vão fundamentar o nosso estudo na segunda parte. Essa segunda parte é uma parte mais de lei, é uma parte mais legal, digamos assim. Então, nós vamos ter esses dois momentos no nosso trabalho a partir de agora, tá? A ideia é a gente fundamentar todo o trabalho, te dar toda a conceituação, toda a noção necessária para quando a gente for cair na lei, você conseguir interpretar bem a lei, entender bem qual é o espírito daquela intenção legal que está sendo proposta a você, tá? E você pode se perguntar, pô, Dalmo, para que eu vou estudar ética? Pelo amor de Deus, estudar ética é um saco, eu não sou filósofo, eu não faço faculdade de sapo... Você pode ter todos os motivos do mundo para não querer estudar ética. Mas o mínimo, aliás, o único motivo que você não pode ter é porque você não quer aplicar isso no seu dia a dia. Você será um agente público. A sua intenção aqui comigo é ser um agente público se você já não o é e está pretendendo melhorar a sua posição junto à administração pública. Então, você sabe, você tem que ter a noção da importância de ter um comportamento ético, de ter uma conduta moral que seja de acordo com que o órgão ou a entidade ao qual você vai prestar o serviço esteja esperando de você. Então, estudar ética não é simplesmente você falar de filosofia, ficar enrolando, não. É simplesmente estabelecer para você o comportamento que se aguarda de você junto à administração pública. Então, esse é o grande interesse de uma banca de concurso em colocar a ética, e também, obviamente, da instituição que está realizando o certame, em colocar a ética ali como uma das disciplinas também. Então, para a gente começar logo, para não perder muito tempo, porque eu não sou muito de enrolação, tu vai me conhecer... Se você já não me conhece, se você não me conhece, você pode ser que já tenha tido algumas aulas comigo. Eu sou um cara bem objetivo, então nada de enrolação, sem me guerra. Vamos embora, vamos para a guerra, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Vou jogar na tela para você aí o começo do nosso trabalho, trazendo para você o conceito de ética, e depois a gente fala do conceito de moral. Olha só. Define-se a ética como um tipo de postura e que se refere a um modo de ser, a natureza da ação humana. Trata-se de uma maneira de lidar com as situações da vida e do modo como estabelecemos relações com outra pessoa. Veja bem. Quando você estuda a ética, essa é a primeira parte que você precisa entender. A ética tem uma característica de ser algo mais teórico, mais filosófico, mais interpretativo. A ética em si não se estabelece, ela não se configura com a conduta ou a ação produzida por alguém. A ética vem antes da própria conduta. Antes que você venha a produzir um algo, você vai ter que fazer uma análise ética daquilo. Então, a ética é um conjunto de normas, valores, princípios, que vão estabelecer o comportamento humano adequado para aquele meio que se encontra. Então, entenda que a ética é o início de tudo. Então, você vai fazer uma análise de o que aquele grupo, aquele momento, considera como um ato mais correto, e vai analisar aquilo. A ideia da ética é fazer um estudo, é fazer uma análise aprofundada sobre o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que você tem que fazer, o que é leal, o que é desleal, justo, injusto. Use as palavras que você quiser. Mas a ideia da ética é definir o seguinte, olha, no nosso grupamento, na nossa universalidade, a conduta correta que nós esperamos é essa. Então, se você quiser ter realmente uma ação ética perante o grupo que você se encontra, você tem que se enquadrar nessa intenção que nós desenvolvemos com esses estudos. Então, falar em ética necessariamente é isso, é você pensar no antes. Antes mesmo de você produzir aquela conduta, por que você agiu daquele jeito? Vamos começar a falar de exemplos, para que a coisa fique um pouco mais tranquila. Primeiro exemplo que eu posso te dar. A partir do momento que você fala em ética, eu posso trazer uma situação, você está caminhando pela rua, e você vê uma pessoa na sua frente deixando cair uma nota de 100 reais no chão. Nota de 100 reais, um negócio que não é muito normal da gente ver, a gente já fica com o olho brilhando doido para pegar. Você tem duas formas de agir. E assim, você pode responder para si mesmo como você agiria nesse caso. Como é que você iria agir perante essa situação? Ah, pô, vou pegar a nota de 100 e vou guardar no bolso, irmão. 100zinho ninguém abre mão. É aquela história, na quinta série a gente aprende, né? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Você que é do Rio de Janeiro deve conhecer bem essa história. Mas a ideia é que assim, você pode ter essa atitude, peguei, é meu e que isso exploda, não tem problema. O problema não é meu que a pessoa perdeu. Ou você pode ter uma atitude mais fraterna, mais... Ah, não, pô, vou pegar o dinheiro, vou avisar, vai que essa pessoa... Poxa, perder 100 reais, imagina 100 reais. Faz uma baita diferença, né, cara? O cara está indo comprar alguma coisa para os filhos, para a família e tal. Então, existem condutas que podem ser aplicadas. O que você tem que analisar é o seguinte, eu não estou aqui, primeiro, julgando, tá? Eu ainda não estou na parte de analisar se aquilo é uma conduta certa ou errada em si. Eu preciso pensar no seguinte, qual o impacto da conduta de devolução do dinheiro? Qual é o impacto da conduta em pegar aquele dinheiro e não avisar para a pessoa que perdeu? Quando você faz isso, vamos olhar o impacto daquilo no grupo, no social, você está praticando a ética. Você está realizando uma análise ética, um estudo aprofundado. Então, pô, peraí, cara. A ação em que eu peguei o dinheiro e devolvi, ela trouxe um impacto extremamente benéfico para a sociedade. Então, na boa, é uma conduta que se espera que seja comum entre as pessoas. É isso que eu espero de você. Agora, aquele que pegou o dinheiro e levou, pô, cara, a gente repudia essa situação. A gente não considera isso como uma conduta correta. Então, nós vamos estabelecer universalmente que esse tipo de conduta não é aceito entre nós. Essa é a ideia da ética. Porém, o problema da ética é o seguinte, problema não, né? A questão da ética é que a ética pode se formar por você, em você, de várias formas. Ou pelo meio ao qual você está inserido, você vai aprendendo ali as condutas éticas com o grupo de pessoas que você se relaciona, a igreja, a escola, a sua família em si. Você também pode ter ética estabelecida pela passagem de valores de outras pessoas a você. Valores que são dados para nossos pais, nossas mães, nossos avós, as pessoas que estão ali nos acompanhando no nosso desenvolvimento. Mas também a ética, ela pode desencadear na produção de uma norma. Existem situações em que a análise da ética, para poder estabelecer de forma definitiva que aquela conduta seja um padrão, pode resultar numa norma. Um exemplo bem recente, digamos assim, se você parar para analisar, eu sou de um tempo, eu fumava no passado, graças a Deus eu larguei essa maluquice, mas eu fumei durante um tempo na minha vida. E era muito comum você estar num restaurante fechado e neguinho fumando para lá e para cá, pessoal, tranquilo, fumava para caramba na tua cara, você tossia e comia. E não fala nada não, parceiro, porque isso é uma coisa comum. Veio uma lei. Veio uma lei federal e essa lei estabelecendo o quê? A proibição de fumar, da realização da atividade de fumo dentro de um estabelecimento fechado. O que aconteceu ali? A conduta era repudiada por muita gente, mas muita gente também achava normal. Então a galera ficava olhando aquilo, ah, não tem problema. Ou outros falavam, putz, isso é muita cara de pau. Só que aquilo não se tornou um algo definitivo. Foi necessário estabelecer uma norma para através dessa norma e sim falar, olha, poxa, essa conduta aqui a gente não aceita, então vamos seguir a regra. Então, a ética, ela provém de princípios, valores, mas também da norma em si. Vamos continuar rapidinho olhando o conceito de ética que a gente já pode passar para o conceito de moral e fazer aí uma junção das ideias. Vamos lá. A ideia é, continuando, a palavra ética pode ser definida como um conjunto de conhecimentos extraídos da, olha isso aqui, investigação do comportamento humano, eu não fiz muito reto não, mas é porque eu sou meio problemático mesmo, na tentativa de explicar as regras morais de forma racional e fundamentada. Esse é o grande detalhe. Duas coisas que eu peço para você prestar atenção. Investigação do comportamento humano Então, isso demonstra para a gente o quanto que a ética tem uma função mais teórica e fazer uma explicação dessa conduta de forma racional e fundamentada. Não é também chegar e falar isso é certo, isso está errado. Nesse sentido, trata-se de uma reflexão sobre a moral. Então, por isso que eu falei para você num primeiro momento que a ética ela é uma análise da moral. A ética, ela vai redundar na moral. Vai ser uma consequência natural dela. Agora, a ética tem que ser vista antes. A ética, ela vai produzir todo o direcionamento do que a gente vai fazer. Então, por isso que a gente primeiro faz um estudo, analisa impacto, verifica tudo o que vai acontecer ali. Através disso, criam-se princípios, valores, normas e esse conjunto de informações estabelece a conduta humana aceita e que se espera das pessoas. Beleza? Agora, quando você fala na conduta, na prática, no fazer, a gente está pulando para a moral. Aí eu já não estou falando mais de uma técnica investigativa, de estudo, filosofia. Não, eu estou falando do fazer. E quando você fala em fazer, você fala em moral. Voltando para a tela, deixa eu te mostrar o conceito de moral. A moral pode ser definida como conjunto de regras aplicados no cotidiano e que são utilizadas constantemente por cada cidadão. Perceba, aqui é um conjunto de regras que foi estabelecido o quê? Pelo estudo ético feito anteriormente. Tais regras orientam cada indivíduo que vive na sociedade, norteando os seus julgamentos sobre o que é certo ou errado, moral ou imoral e as suas ações. Observe, a ética é que vai fazer essa análise e vai estabelecer um norte para que a pessoa saiba que aquilo que ele está fazendo é considerado pela sociedade como certo ou errado, moral ou imoral. Foi o que eu falei. A ética determina isso. A moral é apenas uma forma de você analisar a conduta. Vamos voltar para a história. Você estava caminhando, o cara deixou cair cem reais ali. Caiu cenzinho, você pensou, se dei bem. Lá do Rio a gente pensa muito assim, né? Se dei bem, pega a notinha de cem e vai embora. O seu comportamento é reprovável? O seu comportamento é imoral? Cara, para mim é. Para você pode ser que não. Sabe, o achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado? Pode ser um princípio que você estabeleceu para a sua vida. Pode ser um valor que você trouxe para a sua realidade. Então, o problema é o seguinte, quando você vai estudar ética e moral, na hora da sua prova, você não pode aplicar o julgamento cotidiano. Porque a gente tem essa mania, né? De ficar julgando a conduta alheia. Ah, porque o cara faz isso? Primeiro você tem que pensar na parte ética. Pensa num político, né? Eu sei que a gente não tinha como fugir, né? Pensa num político. O político, ele é visto por muita gente como um cara imoral. Porque as condutas dele são imorais. Até mesmo antiético. Por quê? Antiético. Porque os princípios e valores que ele detém são totalmente contrários aos princípios e valores da sociedade em geral. Então, você, quando fala que o cara é antiético, é que ele age contra a ética natural. Aí você pensa o seguinte, se você sentar com carinha desses, tomar uma cervejinha, bater um papo no barzinho, pô, cara, o que você sentiu na boa quando você desviou dinheiro da merenda de um monte de criança pra poder terminar de construir tua casa, pra melhorar o teu patrimônio, o que você sentiu? Qual foi a sensação? A tendência é que esse cara fale pra você, ah, pra mim tá tudo bem. Por quê? Porque pra ele aquela conduta é moral. Os princípios, as normas, os valores que ele desenvolveu na vida dele, a norma não, porque a norma é outro papo, né? O valor que se desenvolveu na vida dele deu a ele aquela conduta como moral. Vamos trazer uma coisa um pouco mais complexa, mas que fica mais fácil de enxergar também. Cara, durante muitos anos, e eu sou um cara meio velho já, a gente passava, eu tenho 18 anos de sala de aula, eu tenho uma ideia da minha idade. Então, a gente passava assim pela rua, você via duas pessoas do mesmo sexo se beijando, se acariciando, cara, era uma crítica absurda, o pessoal ficava, ah, vai esse pessoal ficar se agarrando na minha frente, como é que pode? Hoje é muito mais comum, hoje é muito mais normal. Então, assim, o que você olhava aquilo como imoral, uma conduta que não é aceita, hoje é uma coisa que é, ah, tranquilo, deixa o pessoal se amar, pô, que besteira, todo mundo se ama, porque a gente, né, aliás, no passado, até mesmo um casal heterossexual se agarrando, aliás, na boa, né, até hoje eu penso assim, mas se agarrando ali, dando quase aquela picotada no meio do caminho, na frente de todo mundo, é considerado imoral também, você imagina você estar no cinema lá, vendo o filme, de repente você olha pro lado e tem ninguém se agarrando, dá aqueles puninhos, pô, mano, na boa, né, cara, reprovável. Aí você pensa, mas, Dalma, eu já fiz isso, eu acho maneiro pra caramba, beleza, pra você é moral, pra mim não. Agora, se tiver norma, o papo piora, né, se vem a norma, ah, tentado, já pudou, sei lá, não vou nem entrar no penal, não, porque senão o pessoal me mata, mas existem as condutas que a gente espera da sociedade. Então, toda vez que você for pensar em ética ou moral, você tem que pensar no princípio das coisas e no depois do fazer. Você tem que fazer um ponto assim na sua vida, ó, aqui tá a conduta, aqui tá a ação de alguém. Antes, a gente olha princípios, valores que nortearam aquela vida. Depois, a gente olha a conduta dela e analisa se aquela conduta é certa ou errada com base nos princípios. Agora, é óbvio, a partir do momento que você tem apenas princípios e valores sendo tratados, não há muito o que você fazer. Você pode olhar e pensar isso é imoral e deixa pra lá. porém, a consequência natural do estudo da ética é o surgimento de normas. E a partir do momento que uma norma surge, aí, amigo, você vai obedecer porque existe uma norma prévia. Então, você já não vai entrar mais em, ah, vamos apenas analisar princípios e valores. Não, tem uma norma e essa norma te manda agir de certa forma. Beleza? Então, ética e moral, nesse ponto, eu preciso que você entenda bem a diferenciação. Eu trouxe um quadrinho aqui pra você, vou jogar aí na tela, que eu queria que você enxergasse bem a diferença entre ética e moral. Veja bem, porque é isso que as bancas vão fazer muito pra você. É isso que vai acontecer na tua prova. Primeiro, quando você fala em ética, ética, como eu te falei, é um conjunto de princípios, normas e valores que vão conduzir o que é a conduta. Então, enquanto a ética é mais o pensamento da filosofia, é a parte mais filosófica da história, é a parte mais do estudo das coisas, a moral é o fazer, é a conduta, é até mesmo o não fazer, porque pode ser que não fazer seja uma conduta não apreciada pela sociedade. Então, enquanto você tem um lado mais de estudo, você tem um lado do fazer, que é a moral. Eu posso dizer que a ética é teórica, assim como a moral, ela é prática. Eu posso dizer que a ética é permanente, ou que as bancas, a Sebrasp, por exemplo, recentemente, ela utilizou a terminologia atemporal, e que não é só ela, aliás, muitas bancas durante muito tempo sempre usaram. Então, para você ficar bem de acordo, a ética é permanente ou atemporal. O que significa ser permanente ou atemporal? A ética é uma. Ela não vai ficar mudando de acordo com o tempo, não é? A ética hoje é X, semana que vem é Y, depois vira Z, não. A ética vai evoluindo. Claro, pode ser que aquilo que é uma evolução no tempo X, no tempo Y, não é. Quando você fala que ela é permanente ou atemporal, é que ela segue a existência dela normalmente, mas ela se adequa ao momento. Toma muito cuidado, vem aqui para a tela rapidinho, toma muito cuidado, que muita gente fica assim, ah, então a ética é única e para sempre. Não. Até você falar hoje em dia assim, a ética é imutável, é meio problemático, porque a ética muda. Volta lá para o passado, você que estudou mais filosofia, blá blá blá, o Sócrates era um cara casado, Xantipa, só que ele tinha um amante, Alcibiades era um amante dele, um general amante, novinho, tal, pegador. O que aconteceu? Quando o Sócrates morreu, Sócrates morreu nos braços de Alcibiades. E Xantipa, sua esposa, chegou, encontrou ele lá e não achou nada anormal, porque para aquele momento, aquela conduta resultava de uma ética comum. Claro que durante muito tempo depois isso mudou, você está com um amante, sou filha da mãe, isso está errado. Assim como hoje em dia se demora, você vai bater palma, caraca, parabéns, você tem um amante, você consegue ter isso tudo, beleza? Voltando aqui, a ética dela, o desrespeito à ética em si pode gerar uma sanção legal. Como eu te falei, a partir do momento que a ética produz uma norma, você passa a ter ali uma previsão de como eu quero que você venha a agir e, consequentemente, essa norma vai determinar o tipo de punição que você pode sofrer. Já a moral, não. A moral, a sua conduta, quando não permeada simplesmente numa norma, ela vai ser reprovável, ela vai ser uma sanção moral que você vai sofrer. O pessoal vai te olhar de lado, vai te achar uma pessoa extremamente mal educada, grosseira, estúpida, o que você quiser chamar, mas ela necessariamente, ele vai te respeitar quanto a isso, tá? Ou não te respeitar, né? Importante você observar o seguinte, quando eu falo também aqui, vou te colocar uma coisa pra você, a ética, ela é universal. Por mais que a ética, ela se defina em grupos, ela faz de tudo pra ser o mais universal possível. Então a intenção da produção de uma ética é você estabelecer a ação universal. No caso da moral, não. A moral, ela é regional, ela é cultural, ela é local. A moral, ela vai pegar aquele grupo específico, não tem nada muito definido como, ah, tem que agir assim o tempo inteiro, tá? Então, quando você observa a ética e moral, também observa essa questão de ser universal ou de ser algo simplesmente cultural, beleza? Então, de novo, quando você for falar de moral, pense na conduta, pense na ação, pense no fazer. Quando você vai falar de ética, pense nos princípios, valores que vão, normas que vão estabelecer ali. Você podia, na época de Sócrates, por exemplo, tinha gente que olhava e falava, nossa, que conduta imoral. Isso tá errado, o cara tá casado, mas a maioria não achava. Então, observe que a gente consegue construir ali o pensamento ético, então a ética ali, o universal, trazia isso como uma conduta normal, mas mesmo assim, ainda tinham algumas pessoas de um grupo externo, o pessoal de fora, o pessoal que não vivia aquela realidade, que achava aquela conduta plenamente imoral. Beleza? Continuando nos slides aí. Além de falar sobre isso, eu preciso passar pra você também a questão de princípios e valores que vão nortear a ética, tá? Coisa bem tranquila, é um assunto bem light, nós vamos por partes aqui. Primeiro, o princípio da igualdade. As pessoas devem ser consideradas iguais, sem preferências, entre classes, sem tratamento diferenciado. eu acho que a grande palavra tá aqui. O que você tem que ter muito cuidado, e nós operadores do direito temos esse cuidado constantemente, é você não confundir igualdade com isonomia. A ideia de igualdade é aquele pensamento de que temos que tratar todo mundo igual. Todo mundo é igual. Agora, você não pode esquecer que apesar de sermos iguais, homens e mulheres têm distinções óbvias. Pessoas com deficiência, pessoas que não possuem deficiência, têm distinções óbvias. Pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm dinheiro têm distinções óbvias. Então, é tratar igual, e isso é aquela filosofia clássica que nos traz o princípio da isonomia, é tratar o igual como igual e o desigual como desigual na proporção de sua desigualdade. Já diria aí Aristóteles na sua análise principal sobre isso. Então, por isso que assim, muitas vezes você vai encontrar legislação dando tratamento diferenciado, mas não é, essa que é detalhe, não é dar um tratamento diferenciado porque eles são iguais, mas um merece mais que o outro. O tratamento diferenciado que a igualdade não permite é um tratamento diferenciado normal para a isonomia. Exemplo, quem ganha muito dinheiro, obviamente tem que pagar uma parte de imposto muito maior do que quem não ganha. Por quê? Porque há uma desigualdade socioeconômica na história. Então, assim, distinção entre homem e mulher e estabelecimento prisional. E está até na própria Constituição, isso é lógico. porque o tipo de condição que o homem pode se encontrar não é o mesmo da mulher. Então, eu preciso ter essa visão, eu preciso ter essa análise. Olha, a partir do momento que eu estou analisando pessoas, num primeiro momento eu trato igual. Eu vou jogar um véu de igualdade sobre todo mundo. Porém, eu preciso observar o caso para ver se não há ali alguma distinção que vá trazer um desequilíbrio na relação. E aí entra a igualdade plena quando você consegue aproximar ao máximo aquelas pessoas que no primeiro momento estavam desequilibradas. Então, cuidado que se apareceu numa prova dizendo que igualdade significa tratar igual o tempo todo sem distinção de nada nunca. Não. Se ele não trouxer para você a possibilidade da igualdade igualar pessoas, que aí seria a isonomia, então, o conceito de igualdade apresentado para você estaria errado. Liberdade, as condutas só serão estudadas pela ética se delas resultarem benefícios ou prejuízos para a coletividade. Isso aqui é muito interessante também, porque assim, quando você fala na ética, a ética é pautada pela liberdade. Você faz o que você quiser. A ética só entra efetivamente para estudar aquela conduta a partir do momento que ela percebe que aquilo tem um impacto na sociedade. A moral é que não te dá essa liberdade toda. A ética dá. A ética é livre. Vai lá, faz o que você quiser. Agora, de acordo com a sua conduta, de acordo com a reiteração de condutas, os costumes que forem desenvolvendo, vamos olhar o impacto daquilo. Porque quando você tem um impacto, seja benéfico, você espera que o comportamento humano sempre siga aquilo. Se o impacto não for benéfico, for prejudicial, for maléfico para a sociedade, você espera que ninguém mais faça. Então, a ética não estuda todo o comportamento humano. Ela estuda o comportamento humano que realmente produz algum impacto na sociedade. Beleza? O terceiro princípio interessante da fraternidade. Você deve ter notado que sim, estamos perante o slogan, o lema da Revolução Francesa. responsabilidade mútua que deve existir entre as pessoas. Então, você também não pode viver uma vida em que você está destacado de todo mundo. Não, eu estou preocupado comigo, o resto que se exploda. Temos que ter fraternidade, uma condição social em que todo mundo permita que o outro também tenha direitos, acessos, garantias. Então, temos que dar esse tratamento igualitário. A coletividade também é importante. Você não vai viver só da individualidade. Perfeito? Continuando. Honestidade. É importante para a ética que exista confiança entre as pessoas. Portanto, é essencial que as pessoas tenham a verdade como objeto principal de ação ou da ação. Qual é a jogada aqui? A ética, para a ética, é muito importante que as pessoas sejam verdadeiras e honestas. A partir do momento que você é verdadeiro, honesto, transparente, que você fala, que você demonstra, isso vai ser essencial para a ética poder fazer um estudo real, correto. porque também não adianta você estudar um comportamento falso, mentiroso e transformar aquilo numa conduta normal porque parece que aquilo é aceito pela sociedade. Não. Então, para a ética, honestidade, transparência é essencial. Isso garante que o nosso estudo realmente traga um resultado efetivo. Beleza? Justiça consiste em dar a cada um o que é seu de direito e eu já trago junto da justiça a clemência, dar a uma pessoa aquilo que ela não merece. Presta atenção que isso aqui é legal. quando você fala nos valores de justiça e clemência é o seguinte, é claro que o justo é que todos recebam aquilo que merecem efetivamente, seja do bem ou seja do mal. A pena que ele vai sofrer, que seja uma pena merecida. Então, ele fez aquilo e merece ser penalizado. Ele fez aquilo e merece ser bonificado. Isso é justiça. Quando você fala em coisas... Justiça não é o judiciário chegar lá e julgar. O justiça é você garantir que existe uma conduta, um reconhecimento do que é justo na sociedade. Isso é justiça. Chegar pra você e falar olha, você merece ser reconhecido, você merece ter um trabalho, você merece ter uma condição melhor, você merece ter uma... Isso é a justiça. Então, todos merecemos dignidade, todos merecemos... Isso é um tratamento justo. Porém, você precisa aplicar essa justiça de acordo com realmente a conduta de cada um. Porque assim, desculpa, mas uns merecem mais do que outros, seja pro bem ou seja pro mal. Uns fizeram jus a receber aquilo muito mais do que outros. Então também, você não pode permitir que a justiça cega se resolva. Eu não tô falando da justiça cega do judiciário, que tem que ser cega pra dar um tratamento imparcial. A justiça cega não permita um desenvolvimento bom da moral. O que eu tô querendo dizer com isso? Você tem que observar também que pra um grupo de pessoas pode ser que alguém se destaque, alguém mereça mais, alguém tenha... Então, eu preciso ter esse pensamento da clemência também, tá? Quem não merece também não vai receber. Ou se todo mundo merece igual, a gente vai fazer um compartilhamento. Isso é justo. Isso é ser clemente também, tá? E pra gente poder finalizar aí, o valor de responsabilidade. Você tem que ser responsável por responder por todos os seus atos. Galera, isso aqui é uma coisa importante, inclusive pra sua atuação como agente público, né? Você sabe que quando você estuda, por exemplo, a lei do processo administrativo federal, a 9784, você estuda a delegação. A delegação é quando um ato administrativo de competência de um superior, por exemplo, é passado pra você que não tinha aquela competência inicial. Se você produz um ato com aquela competência temporária, quem responde? Você. Responsabilidade. Então, tudo que você faz, né, e aí entra a história do ah, mas pra mim é moral. Tá, beleza, mas se essa conduta é reprovada, inclusive pela norma, você tem que se responsabilizar pelo que você fez. Então, assim, eu tenho consciência do que eu faço pode gerar resultados bons ou ruins. Eu tenho que estar preparado pra aguentar. Eu tenho que ser responsável pelo que eu produzi. E por último, não menos importante, o respeito. Não ofender ou discriminar a pessoa que pensa ou vive diferente de você. Já percebeu que esse é o valor mais desrespeitado dos últimos anos, né? Exatamente o que a gente está vivendo hoje em dia é o que não deveria acontecer. O valor básico da ética é um valor de respeito. Cara, por mais, de novo, você está andando pela rua, ah, mas dá, se eu ver dois caras se beijando, dois mulheres se beijando, eu vou odiar. Parceiro, beleza. Guarda isso pra você, queridão. Agora, tenha respeito ao próximo, né? Porque a forma deles agirem, a forma de pensar pode não ser igual à sua, mas eles também têm o mesmo direito que você de ter opinião. Então, hoje a gente vive um momento em que o respeito se tornou a última coisa que a gente tem, né? Se você falar que você gosta de uma ideologia política, de um pensamento específico, de uma filosofia, de uma escola, de um... Cara, você é achado como vai ter que morrer, vai pro inferno. Por quê? Porque hoje a sociedade está vivendo esse momento muito pesado de total falta de respeito. E você vê como é que a gente está perdendo completamente, né? A noção do que é uma ética. Por isso que é importante a gente estudar a ética e moral do nosso dia a dia. Então, assim, por mais que você olhe aquilo e você julgue, cara, pra mim está erradíssimo. Eu acho aquilo imoral. Não cabe a você desrespeitar essa pessoa por conta disso. Pensa diferente. Agora, é claro, se existe uma norma, aí, amigo, vai lá, aplica a penalidade, entra como ação judicial, denuncia, faz o que você quiser. Então, toma muito cuidado, né? Porque é muito importante a gente saber respeitar a opinião, saber respeitar a conduta do próximo. Porque, de novo, quando você fala em princípios e valores, as normas são mais universais, mas princípios e valores normalmente vêm da tua criação. Então, assim, até pra deixar como um último exemplo, você sabe que tem muitas tribos indígenas em que se a criança nasce com alguma deficiência, ela é enterrada viva. Porque considera-se como uma maldição pra tribo. Cara, pra nós é extremamente reprovável, mas dentro da conduta deles não há nenhuma norma que defina isso como reprovável, como ilícito. Então, a gente pode olhar aquilo e pensar, putz, imoral, revoltante, mas tu também tem que respeitar a cultura e a realidade da conduta deles. Beleza? Então é isso. valeu aí pela sua paciência, obrigado, e a gente se vê numa próxima oportunidade. A CIDADE NO BRASIL